O Roberto Brindelli já conheço há muito tempo da cena, né, Gaúcho. O Roberto, ele já morava em Porto Alegre há mais de 20 anos e fazendo teatro ele tem uma trajetória, né. E aí ele mora no Rio de Janeiro no momento, já há alguns anos. Então eu já conhecia, nós quase fizemos um trabalho em teatro juntos, mas ele foi embora antes, né, pro Rio. A Natália Miquel Yunas eu conheci com o projeto, com o Simone, que é uma atriz uruguaia, também linda, maravilhosa e que está residindo no Rio de Janeiro. E era importante que falassem espanhol, que tivesse sotaque ou não? Na tua história? Não. Quem é que fez o roteiro? Porque tu tens a história, né, tu contaste a história. Mas e quem é que fez o roteiro? O roteiro, ele foi escrito e investigado, eu digo, pelo Edson Gandolf, Marissa Sampaio e pelo próprio Juan Zapata. E tu tivesse que brigar com eles? Brigar com eles? Sim, porque eles estão fazendo assim como... Aliás, acho que tu dizes isso, uma ficção intimista. Tu que dizes isso... Então, se eles estão fazendo ficção, de repente eles diziam daquilo que tu estava pretendendo dizer? Não, é importante que tu coloques isso. A semana passada nós demos uma entrevista, eu e o Juan, e eu depois assistindo a entrevista, me pareceu que a gente estava falando de um documentário. Até foi o meu marido que disse, olha, acho que tu tens que revelar mais que é um filme de ficção. E ali está impresso o teu trabalho de atriz. Não é um documentário. Ele tem, claro, um diferencial que conta uma história real, baseado em uma história real, onde a protagonista da história real é a atriz do filme. Bom, coincidência eu ser atriz, né? E durante o processo de construção de roteiro e também no momento em que eu fiquei grávida, muitas vezes nós conversamos francamente com o Juan e eu dizia para ele, Juan, eu estou grávida, estava com um barrigão enorme, estava querendo curtir a maternidade. Eu disse, Juan, se tu acha que tu tens que encontrar uma outra atriz para fazer o teu filme, eu cedo a minha história, porque eu tenho orgulho dela e eu quero compartilhar, eu acredito no amor. Mas, graças a Deus, sorte a mim é que o Juan não abriu mão que fosse eu a fazer esse filme. A ideia do filme foi tua ou foi do Juan a partir de conhecer a tua história? Me fala sobre isso no próximo segmento, tá certo? Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Simone Telec, que está com estreia internacional marcada para setembro do seu filme Simone. E eu quis saber, e quero saber, continuo querendo, se a ideia de fazer o filme foi tua, quase assim, quase uma catarse, né? Ou se foi do Zapata? A ideia foi do Juan Zapata. Nós nos conhecemos num teste de elenco, por um trabalho na TV. Há poucos dias ele colocou na rede social as fotos daquele dia em que nos conhecemos, do teste. E ficamos amigos, porque na época a esposa dele conhecia também meu marido, que ficou no fim de uma família ali. O Juan estava chegando no Brasil. E eu sempre me solidarizei, assim, com as pessoas e tentei ajudar a pessoa que está longe do seu país ou longe da sua família. E aí, né, claro, viramos amigos, nos tornamos amigos. Eu comecei a contar a minha história, porque bem naquele momento eu estava começando a namorar o meu marido. Estava há pouco tempo, né? Tinha rompido com os relacionamentos homoafetivos. E contei isso para o Juan. E aí ele resolveu contar essa história. A ideia foi dele. E eu topei em embarcar nessa loucura. Ou seja, tu contaste porque tu estavas vivendo uma primeira experiência. Estava. Com uma pessoa do sexo masculino. E essa experiência foi como? Foi ansiogênica? Foi tu te entregaste? Como é que foi? Esse primeiro encontro? Hoje eu escrevi sobre isso, sobre esse primeiro encontro, essa primeira entrega. Foi num dia como esse, assim como hoje, um dia frio, úmido. Foi uma vontade mesmo, uma curiosidade de se entregar. Se eu entendi bem a pergunta, no sentido de me entregar para um homem, como foi isso, né? Foi muita vontade de estar, de sentir o beijo, o abraço, o carinho, o afeto, a gana. E foi surpreendente? Foi. Que nem eu digo, aquele baixinho me pegou de jeito. Teu sorriso, teu sorriso, olha, revelador. Dez anos juntos. Aí temos fruto desse amor. E vocês têm feito outras coisas juntos, né? Além de uma filha. Vocês estão compondo também? Como é que é? Sim. O que está acontecendo nessa parceria? Sim, sim. Bom, o meu marido, ele é baterista, mas ele toca todos os instrumentos. Eu estou aprendendo a tocar violão. Temos muitos instrumentos em casa. E ele, além de ser um grande baterista, ele é um compositor. E ele já tem umas dez músicas. Nós temos em parceria umas dez músicas de composição assim, ó. Tão legal, porque algumas de letras, de letra, né? Que nós fizemos juntos a letra. E outras mesmo, como a valsinha para Simone, o assovio, o cantarolar, o olhar, o silêncio também da música. A gente tem essa composição, nós temos essa composição juntos. E a gente tem lá organizado o nosso material. Ele já tentou, por mais de quatro vezes, um financiamento e não conseguiu, né? Dinheiro para gravar o disco. Mas a gente não vai desistir. Continuamos compondo. Ah, bom. Você acha, agora, porque ontem mesmo eu escrevi sobre isso. Tu escreves... Como é que é esse exercício de escrever que tu fazes? O exercício de escrever é... Uma maneira de... Eu sou muito emotiva, tá? Mas extremamente emotiva. Então, uma das maneiras que eu achei de... Direcionar o que eu sinto e descubro do meu universo interno é escrevendo. Eu posso dizer que eu escrevo muito mais do que eu leio. Eu sinto muito mais do que leio e escrevo. E acho que esse aí é um... E que destino tem esse material que tu escreves? Tá guardado. Tá. E tu passa por eles de vez em quando? Passo por eles de vez em quando. E agora ninguém rasga. Bom, a parte foi rasgada. Ai, tudo bem. Eu já superei, já perdoei, tá? Mas, ainda bem que a minha mãe, que mora em Pelotas, ela tem... Eu fiz diários desde oito anos de idade. E a minha mãe guarda esse... Tem lá com ela guardado esse material. Por um determinado período, rasgou, foi nessa... Foi embora esse material. E o que eu tenho, desde que eu comecei a morar sozinha, E há dez anos que o meu marido eu tenho guardado em casa, assim. Tenho e-mail digital, tenho anotações em cadernos. Não sei, um dia talvez quando eu me aposentar, Que eu tiver na minha casa no campo, uma casa linda, E recebendo os amigos, eu... O futuro vai ser no campo? Ah, é o meu futuro, é o que eu sonho. Em ter uma casa grande no campo, pra receber os amigos, A gente fazer um som, e fazer uma comida, curtir. Quem é que frequenta a cozinha na tua casa? Fazer uma comida? Eu e meu marido cozinhamos. Eu adoro fazer comida. Adoro cozinhar, adoro o cheiro da comida, Adoro ver o prazer de quem está comendo. É um prazer, né? Sem dúvida. Prazer de dar prazer. Prazer de dar prazer, é isso aí. E qual é a tua especialidade na cozinha? Ah, Ivete, eu sou bem básica. Super básica na cozinha, assim. Bom, hoje mesmo vou receber o Juan Zapata e o filho dele na minha casa. Aí eu tô pensando, o que eu faço pra uma criança de três anos comer, né? Aí eu pensei, ah, vou fazer um arrozinho branco, um legumizinho, assim, bem leve. Criança gosta de carne, né? Fazer uma carninha na panela de ferro. Talvez um purê de batatas. Por aí, vai por aí. Muitos, montes de coisinhas pra criança. Depois se eu não fizer tudo isso, o Zapata me cobra. É, escute, tu falaste agora há pouco, né? Pelotas, minha mãe que tá em Pelotas, etc. Eu soube que tu veste de Pelotas na carona de um caminhão. Que que contou isso, Ivete? Olha, eu não sei, eu não sei quem me contou isso. Foi um passarinho. Eu acho que foi a Jaque, a Jaque Chala que descobriu. Ah, a Jaque Chala, claro. Tá, fecha a carona de um caminhão. Foi isso? Foi isso que aconteceu, exatamente. Mas por quê? O que que houve? Eu perdi o meu pai muito cedo. Ele tinha 47 anos e eu tinha 15 pra 16. Foi uma perda muito grande. Hoje eu falo e eu me emociono ainda com a perda. E meus irmãos já tinham ido embora. Minha mãe ficou reclusa em casa, por tristeza, num quarto. E eu fiquei sozinha, assim, dentro de casa. Fiquei ali, né? E tinha os amigos e eu não sei exatamente porquê, racionalmente eu não consigo explicar, talvez um dia consiga, porquê que eu fui embora, mas eu senti vontade de ir embora. Aí eu fiz o vestibular na URGS, passei e aí eu, tá, será que eu assumo ou não? Aí que surgiu uma amiga na minha vida, uma grande poetisa, que disse, eu tenho um tio que mora em Rio Grande e que leva peixe de caminhão pra Porto Alegre. Vamos pegar carona com ele e vamos embora pra Porto Alegre? Eu vim, de carona, de caminhão. Chegamos de manhã cedo no Porto Sol do Guaíba. Um presente, né? Sem dúvida. Tu foste morar na casa do estudante? Morei na casa do estudante, a Seuaca, morei durante um ano e meio, mas aí em seguidinha eu fiz um concurso público, esse aí que tu mencionaste, e passei. Desde então tu tá nesse serviço? Vai fazer 18 anos. E passei no concurso, aí eu tinha um salário que me permitia alugar um apartamento, aí eu fui morar sozinha. Aí ali começou tudo, né? Como é que te aceitaram na casa do estudante? Porque era masculina, né? A Seuaca, ela durante muito tempo foi uma casa só para homens. E assim, ó, muitos africanos, daqueles da Angola, do Cabo Verde, e, bom, na época me aceitaram porque estavam começando a aceitar a hipótese de ter mulheres na casa. E aí eu cheguei lá com a poeira, com o birimbau no ombro, né? Com a alma africana, né? Essa coisa. Eu fui aceita na casa. E morei lá e conheci gente. Tem um amigo angolano, que hoje ele continua morando, ele veio para cá, se formou em medicina, foi embora para Angola, que nos falamos até hoje. Lourenço Bilolo, meu querido amigo. Agora, por que matemática, hein? Porque foi o curso que foi mais fácil de entrar. Tinha duas opções. O que eu queria... Mais fácil. É, eram seis vagas, seis pessoas por vaga. E aí eu, como eu queria mudar de vida, eu queria fazer, trilhar o meu caminho sozinha, eu escolhi esse curso. Claro, eu sempre tive um bom rendimento escolar. Então, principalmente na área das exatas. E aí eu fiz esse vestibular para matemática e passei. E me formei. Só que da minha turma de 30, só dois se formaram, eu e mais um outro colega. Nunca pensasse em missionar. Não. Mas é tão legal, porque eu estou fazendo, continuo fazendo aula de violão, estudando, essa abstração da matemática, tão legal para a música, né? Tem tudo a ver, velho. É verdade, eu sei que tem tudo a ver. E escute, mas se você fizesse uma especialização depois em administração pública, isso foi em função do teu trabalho como servidora ou não? Sim, foi, foi. Foi a minha outra vida. Foi em função disso, por trabalhar dentro de uma secretaria de gestão de pessoas, eu fiz nessa área de gestão de pessoas. E como é que funciona hoje isso? Tu continuas trabalhando? Eu continuo trabalhando, mas é tão legal. Eu tenho tanto apoio, porque desde que eu estreei no teatro também, é que o espetáculo O Urso, com direção da Débora Finocchiaro, foi um espetáculo que ganhou prêmio, o Prêmio Açorianos de Melhor Espetáculo, Melhor Ator, Melhor Diretor. Eu fui indicada ao prêmio de Melhor Atriz. E nós percorremos o país participando de festivais nacionais, festivais internacionais, e tivemos uma mostra latino-americana de teatro de grupo em São Paulo também. E sempre que eu, sempre pude estar nos festivais, porque eu sempre tive o apoio da instituição, da administração. Claro, sempre organizei férias com folgas, para poder estar, para gravar o filme Simone também, que nós ficamos três semanas trabalhando, sei lá, 16 horas por dia. Eu tirei férias de lá para poder estar, poder gravar. Locações aqui. Locações em Porto Alegre, e a gente também gravou uma cena aérea indo para o Rio de Janeiro. Gravamos coisas lá também. E neste momento, né? Tu estás, eu sei que envolvida, está trabalhando o filme, está divulgando o filme, etc. Mas e o teatro? Está na gaveta nesse momento? Não, eu estou retomando o teatro com a Débora Finocchiaro, inclusive com o Grupo do Cinco. Agora uns trabalhos da... Ah, o grupo continua firme? O grupo existe ainda, está lá, nós temos um site na internet, existe o grupo. Mas do grupo, eu estou fazendo um trabalho com a Elaine Regina, Débora Finocchiaro, Patrícia Souza, e tem uma apoiadora, uma integrante do grupo também, que é a Cristiane de Freitas. E a gente está fazendo um trabalho super legal. Nós fizemos há pouco tempo, no Dia Internacional de Combate ao Uso de Álcool e Drogas, da Secretaria de Saúde aqui de Porto Alegre. dois esquetes teatrais, que se chamam Crack Queimando a Vida, e o outro, o Exame, que trata sobre álcool e drogas. E a gente está fazendo, fizemos canoas. Agora, dia 4 de outubro, a gente faz também uma apresentação fechada no Hotel Plaza. E está aí, a produtora da Débora está vendendo os esquetes teatrais. Estão crescendo, a gente canta e ceda é teatro.